apresentar o maestro que vai vir agora para reger uma música só com a orquestra. Houve uma época no Brasil que todas as estações de rádio e todas as estações de televisão tinham uma orquestra sinfônica. E esse maestro que vai entrar aqui agora trabalhou regendo essas orquestras. Foi uma época de ouro, considerada uma época de ouro da música brasileira. Quem já ouviu falar, que muita gente jovem aqui, mas talvez vocês tenham ouvido falar daqueles famosos festivais da Record na década de 60, onde surgiram aqueles artistas fantásticos. O maestro daquela orquestra vai entrar aqui agora, para o meu querido, nosso grande amigo, o maestro Ciro Pereira. Vem cá, maestro. Conta os segredos de ser maestro aqui. Vem aqui. Bom maestro, ele é o quê? Ele é sensível, vigoroso, ele tem controle sobre a orquestra de que jeito? Eu acho que o maestro é mal-humorado. Mal-humorado? É, muito. Vocês concordam aqui da orquestra? Sim ou não? Faz sim ou não? Sim. Quem fala não? Dois. Três. Três falam não. Todos concordam com você. Por que o mal-humor tem que ser... Eu acho que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Então, a gente sempre discute, briga, briga entre aspas. Eu agradeço até de não me chamarem de mal-humorado, que ele sabe que eu sou. Então, por favor. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL